Seja bem vindo ao canal, Marcos Ottoni aqui e no vídeo de hoje estou trazendo um unboxing do relógio masculino Condor Esportivo Mas antes de abrir essa caixa, desça aí aquele like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo Então vamos nessa, vou abrir essa caixa aqui para a gente conferir juntos esse modelo de hoje Nota aqui que a caixa está lacrada, está abrindo aqui agora para a gente conferir juntos esse modelo Cuidado aqui para não danificar a caixa Essa caixa aqui tem um design moderno, duas imãs, se você só encostar aqui e ela fecha Está abrindo aqui para a gente conferir esse modelo Modelo grande, como vocês já estão vendo aqui de cara, tirando ele aqui da caixa Modelo muito bonito, muito chamativo, chama bastante atenção Ele veio aqui com o plástico saindo Nota aqui que ele possui um calendário, um calendário aí diferente, bastante estiloso Caramba, esse relógio é muito lindo Vou dar um giro nele aqui para vocês, dar uma conferida melhor nesse relógio aqui O código de referência desse modelo é o CO2415BL4K Esse é o código de referência aqui desse condo esportivo Ele é um relógio resistente a água até 5 ATMs E significa que com esse modelo você pode estar fazendo aí as suas atividades do dia a dia Tranquilamente, sem medo nenhum de molhar o seu relógio condo A caixa desse modelo mede aí 1,4 cm de espessura e 5,1 cm de diâmetro Vou estar mostrando aqui a parte de trás da caixa desse modelo para vocês derem uma conferida Nota que a parte de trás desse modelo é rosqueável Como vocês podem estar conferindo aqui Ele está parado porque ele veio aqui com a trava nesse pino Vou estar removendo a trava desse pino Está pondo aqui do lado E vou pôr aqui para funcionar Noto que ele começou a funcionar É um relógio aí muito bonito Aparentemente está tudo ok com esse modelo Vou dar um giro aqui nessa pulseira Para vocês conferirem A pulseira dele aqui pessoal É uma pulseira em aço Medindo aí 23 cm O tipo do fecho aqui é tipo pressão lateral Onde você faz pressão com os dois dedos e ele abre Como vocês podem estar conferindo aqui Fechando aqui Um modelo aí bacana, muito lindo E olha que eu não sou muito fã de relógio grande e pesado Mas isso aqui eu gostei Está aprovado, tá? É um relógio aí robusto Chama bastante atenção Se você tem esse perfil aí Que gosta de relógios aí Que seja grande, pesado e que chame a atenção Esse modelo aqui é uma boa escolha aí para você Se você está gostando desse modelo Eu vou estar deixando o link dele aqui Na descrição desse vídeo Para você ir lá conferir o valor E se curtir, garantir o seu Agora eu vou pôr ele aqui no pulso Para você ter aí uma noção aí de casa De como fica esse modelo no pulso Olha aqui Ficou bastante confortável Não é um relógio assim tão pesado não Mas ele é um relógio pesado, tá pessoal? Ele ficou bacana aqui no meu pulso Ele ficou bem confortável, tá? Eu gostei muito Gostei muito desse modelo mesmo E olha que eu não sou fã de relógio grande E pesado, né? Como eu já falei aqui no vídeo E sempre falo aqui no meu canal Se você tem um modelo deste Ou tem aí um outro modelo da Kondo Deixa aí nos comentários Como é que está sendo aí a sua experiência Com o seu relógio Kondo Isso aí vai ajudar bastante aí As próximas pessoas que eu vou chegar nesse vídeo Procurando mais informações sobre esse modelo E também aí sobre o relógio da marca Kondo Então é isso aí pessoal Espero ter gostado do vídeo de hoje Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo